Quero o seu endereço Quero o seu endereço Atravessar, através, através do trafo Trafego, tropego Passo sobre pós Passo a brasa Do seu abraço Dorso sobre dorso Braço sobre braço Pescoço contra pescoço Eu vou deitar de brusco Pra beber água Do seu poço Quero o seu endereço Eu tô ligado na manobra O amor é mão de obra Você põe a mão na massa, 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 massa do amor Dobra Quero seu endereço 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 Atravessado, atravesso, através do tráfego, tráfego, tropego Passo sobre passo, caço a brasa do seu abraço Dorso sobre dorso, braço sobre braço, pescoço contra pescoço Eu vou deitar de bruxo pra beber a água do seu poço Quero seu endereço 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 Quero seu endereço